Olá, amigos da BocNewsTV e amigos da coluna Argumento Político. E é elogiável a iniciativa do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que garante aposentadoria integral para todos aqueles que se aposentaram antes da vigência da nova lei, da fórmula 8595, mas cumpriram os seus pressupostos. Vamos dar um exemplo. O cidadão que teve 60 anos de idade e 35 anos de contribuição completa, portanto, na soma, 95 anos. Se ele se aposentou antes da vigência da nova fórmula 8595, ele não tem direito à aposentadoria integral e é penalizado pelo fator previdenciário. Já aqueles que se aposentaram e se aposentam dentro da fórmula 8595 a partir da vigência da lei, estes não são penalizados pelo fator previdenciário e conseguem a aposentadoria integral. O que visa o projeto do deputado Arnaldo Faria de Sá? Exatamente estabelecer a equidade, a isonomia. É uma questão de justiça. Então, todos aqueles que já cumpriram os pressupostos da lei 8595 antes da vigência, por que não teriam direito a se aposentar integralmente? É claro que não se fala em retroatividade, mas sim daqui por diante. É, como já disse, uma questão de isonomia, de equidade e de justiça social. É, portanto, um imperativo que o projeto do deputado Arnaldo Faria de Sá seja aprovado pelo Congresso e sancionado pela presidência da República, até para evitar uma série de ações judiciais que certamente vão ocorrer com aqueles que não obtiveram ainda a aposentadoria integral, mas cumprem os desideratos, os pressupostos e requisitos da fórmula 8595. Legenda Adriana Zanotto